Pois bem, estou com o setup montado aqui para poder falar um pouco dos setups de vocês, para poder mostrar aqui para a galera o que vocês andam me mandando aí de setups. E se você quiser participar dessa série aqui no canal, essa série que eu gosto para caramba, que eu curto demais fazer, manda um e-mail para setup.andreamartins.eu que aí você aparece aqui nessa série também. Eu selecionei três setups de hoje, a gente vai passar aqui por cada um deles e, enfim, conversar um pouco sobre os detalhes de cada setup aqui. Vamos lá. Vamos lá que hoje eu estou no estilo meio live aqui, então eu selecionei até um formato diferente para poder gravar. Então roda a vinheta e vamos lá. Bom, agora vocês vão me ver aqui no cantinho da tela. Oi? Vocês vão me ver no cantinho da tela enquanto eu falo do e-mail e mostro as fotos para vocês aqui ao longo da leitura do e-mail. Vamos lá, vamos lá, porque o primeiro e-mail é do Ismael Correia e ele manda assim, ó. Boa tarde, André. Beleza? Beleza, Ismael. Meu nome é Ismael, sou engenheiro igual você aqui no Vale do Paraíba, São Paulo. Estou aqui a fim de mostrar um pouco do meu setup de home office, estudo e jogos. Interessante, interessante. Ele fala assim, ó. Eu uso dois computadores, um pessoal e um da empresa em que eu trabalho. O do trabalho é um Dell Precision 7550, o pessoal é um Dell Inspiron 7572 com 15 polegadas e cinco de oitava geração, oito gigas de RAM e com a instalação de um SSD NVMe colocado assim que o computador chegou. Muito legal essa parte, porque assim, você nem conheceu o seu equipamento de forma lenta. Você já colocou SSD e isso é maravilhoso. Os monitores são dois Dell de 27 polegadas, um meu e outro do trabalho. O mouse é um Logitech M720 e o teclado é um Logitech K780. Para ajudar na organização da mesa, eu tenho dois ELG F98HDMI que me permite virar o monitor da direita para a vertical e subir e descer o notebook quando eu vou utilizar o do trabalho junto com o pessoal um em cima do outro. O Ismael mandou foto e saca só, aqui dá para ver em detalhes o suporte que ele está comentando. Está vendo o mouse aqui rodando? Deixa eu mostrar o mouse aqui para vocês. Está vendo? Aqui o Dell, um dos Dells, são dois. Um Dell do trabalho e um Dell de uso pessoal. Aqui o monitor e tudo mais, o suporte aqui que ele mostrou. Muito legal. Ficou bem interessante essa divisão do setup, porque quando precisa usar dois equipamentos ao mesmo tempo, algumas pessoas precisam disso, fica bem posicionado. Você consegue ter uma visão interessante. O Ismael mandou bastante foto aqui. Mandou bastante não, mandou algumas fotos. Se quisesse mandar mais foto, podia estar. O Ismael, sem problema. E aqui já dá para ver o teclado. Olha o monitor que ele comentou aí, é o monitor da Dell. E aqui dá para ver o teclado dele, que é um da Logitech sem fio, muito interessante. Tem a basezinha de carregamento aqui. Basezinha de carregamento para o celular. E ele gosta de áudio, né? Vamos continuar lendo o e-mail do Ismael aqui, porque eu acho que ele curte o áudio. Deu para ver aí, né? Dois dos meus grandes hobbies são a marcenaria e áudio. A mesa que eu uso, eu mesmo fiz. Olha que interessante. E tem medidas de 1,60 por 80 centímetros. E com a saída P2 na borda ligada ao amplificador de mesa para não deixar os cabos passando por cima da mesa. Vamos ver isso aqui em detalhes, que eu achei bem interessante. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui embaixo, será? Eu acho que ele está falando dessa partezinha aqui na parte de baixo, né? Olha só o detalhe que o Ismael mandou. Aqui na parte de baixo já tem um P2 aqui, tá vendo? Que está ligado num fone de ouvido. Esse aqui é o W828NB, se eu não me engano. Mas interessante, porque ele já tem a saída P2 na mesa. Isso é bem legal, isso é bem interessante. E como foi ele que fez, né? Melhor ainda. Vamos continuar com o e-mail do Ismael. E ele fala assim, ó. Eu fiz também as caixas de som com o Ufer de 4,5 polegadas e Twitter de Ribbon comprados no AliExpress e tomados por um combo de Topping DX3 DAC pré-amplificador e amplificador de fones de ouvido. E PA3, amplificador de caixa de som também do AliExpress. Eu vi review desse kit no canal do Léo e eu gostei bastante. Só que eu não preciso disso. Eu fico querendo comprar essas coisas, mas eu não preciso, na verdade. Já nos fones de ouvido tem alguns. Cuba Disco para ouvir música, Edifier W628, NB para o dia-a-dia, foi como eu falei. Tem ele aí, ó. Sennheiser HD350BT para ouvir músicas sem cabo. Tá vendo que tem cada especificidade para cada um dos fones, né? Cuba Mali TWS, KZ-ZS10 Pro em Nier Cabeado, Tee Hi-Fi T2 em Nier Cabeado, AKG-Y40 ou Nier Cabeado, AKG-K140 Minha Relíquia, muito bom. Amplificador portátil Fio BTR-3. Também vi review desse fio BTR-3 no canal do Antenor, um blog, música e café, e achei muito legal. Também fiquei querendo, também fiquei na vontade. Para jogar, uso o joystick da Logitech F710. Para o futuro, eu quero pegar um computador mais potente para jogar, provavelmente uma véu, e colocar um cabo de áudio entre a mesa e a cadeira para plugar os fones de ouvido diretamente nela e não ficar enroscando no braço. Caraca, colocar um fone, uma saída P2 na sua mesa. Pô, aí sim. Aí sim, Ismael. Continuo fazendo conteúdo sobre o setup para continuar nos esperando a melhorar o nosso. Cara, eu fiquei babando no seu setup. Seu setup é muito legal, Ismael. Vou mostrar mais fotos aqui do seu setup, porque, cara, eu achei muito legal. Muito legal. Tem esse setup, tem esse monitor da Dell, tem esse aqui na lateral, né? Tem essas caixas que você mesmo fez, a tampa da mesa, a mesa também, né? Que você mesmo fez. Vi aqui na lateral que tem uns cabinhos aqui organizados. Eu fiz isso aqui também. Fica muito bom, fica muito organizado. E, cara, assim, não tenho o que falar do seu setup. A única coisa que talvez eu incluiria aqui, que talvez possa dar um conforto, não sei se onde você mora é muito quente, muito frio e tudo mais, mas é uma cobertura para a sua mesa. Seja um mousepad de feltro ou de couro. Eu não vou conseguir mostrar aqui, mas eu uso um aqui na minha mesa, que é o Pad Pro da Amma Setups, que é muito legal. Eles fazem, inclusive, sob medida. Se você mandar o tamanho da sua mesa, ou o tamanho reduzido e tudo mais, eles conseguem fazer isso. E, assim, cara, muito legal o setup. O lance de ter um cabo P2 embaixo da mesa é uma conveniência e tanto, vamos combinar. Mas, enfim, é muito legal de verdade. Você mandou muito bem aqui no seu setup. As caixas muito bonitas. O kit de amplificador e DAC, né? Nossa, muito... Fiquei invejando aqui. A verdade é bem essa. Sua seleção de fones, inclusive, tá? Sua coleção de fones. Posso falar muita coisa de coleção de fones não, que eu tenho bastante também. Mas ficou muito legal. Parabéns. Parabéns de verdade. O próximo e-mail é do Samuel Calvalcante. Ele manda assim, ó. Oi, André. Tudo bem? Tudo bem, Samuel? Aqui é o Samuel. Curto muito seus vídeos e trago várias dicas, recomendações para o meu dia a dia. Tenho 20 anos, sou estudante de administração da USP em São Paulo e estagiário de consultoria focada em inovação e negócios digitais. Olha que legal. Manda esse e-mail para compartilhar meu setup que, apesar de ser relativamente simples, tem meu auxiliado no home office e EAD. Cara, não tem setup super simples. O setup que te atende é o ideal. Tem que pensar assim, tá? Eu acho que, assim, a gente vai evoluindo nas necessidades e, com isso, a gente vai evoluindo o nosso setup também. Por exemplo, você já falou aqui que é estagiário e trabalha em home office e também tem a parte de educação, educação à distância. Então, assim, se o setup te atende, tá perfeito. E aí, com o tempo, você vai vendo necessidades diferentes e tudo mais para poder evoluir o seu setup. Mas vamos lá. Sobre o setup. Notebook. Utiliza o notebook Ideapad 330 da Lenovo de 2018 com i5 de oitava geração e placa de vídeo NVIDIA GeForce MX150. Havia comprado esse computador com placa de vídeo dedicada para renderizar modelos 3D no AutoCAD e Inventor quando pretendia seguir na carreira de projetista mecânico. Olha que interessante. Isso mudou quando mudei para a administração. Mas, pelo menos, tem um PC com fôlego extra para rodar um LOLzinho. Isso é verdade. Assim, a premissa do seu notebook era rodar AutoCAD e Inventor e ele te atende muito bem na parte de administração. E isso é sensacional. A única coisa que me incomodava era o HD, o qual tive muita resistência para trocar devido ao difícil acesso, mas felizmente fiz um upgrade para um SSD de 256 e o desempenho ficou bem melhor. É o que eu sempre falo. SSD é vida. Vale muito a pena ter um SSD e eu recomendo para todo mundo. Vale muito a pena de verdade. Monitor. Optei por utilizar no monitor da Samsung LED 23,5 polegadas com tela widescreen curva Full HD pois, para mim, era um bom custo-benefício e auxiliaria muito minha rotina visto que a tela do notebook não é das melhores. Muito interessante o seu ponto porque, assim, é evoluir o lance de ser Full HD para um notebook que não tem uma tela tão boa. Muito bom. Dessa forma, utilizo esse monitor maior como principal e deixo a tela do notebook como secundária e como webcam para calls no dia a dia do trabalho. Interessante porque acabou que você virou um setup de um notebook simples com a tela que você não gostava muito para um setup full produtividade com a tela do notebook e a tela extra. Muito bom. Muito bom. Acessórios. Para completar o setup tem um teclado mecânico Red Dragon Dark Avenger com Switch Brown e Mouse 4Track Pro M7 para áudio intercalo fônica biado da KG que vem na caixa do meu Galaxy Note 10 com os Buds Plus que adquirei recentemente para substituir meu Redmi AirDots de primeira geração. Nossa, que upgrade, cara. De Redmi AirDots para Buds Plus Parabéns. Para finalizar, tem uma mesa um pouco estreita então tem um pouco de dificuldade para remanejar os itens. Um mousepad da Husky que cobre boa parte da mesa e umas fitinhas de LED para luz indireta. Parabéns. Parabéns. Possíveis melhorias. Pense em adquirir um Echo Dot ou Google Nest Mini para trazer algumas possibilidades para o ambiente e fazer um upgrade de cadeira visto que atualmente possui uma bem simples e não possui uma economia tão legal. Deixo aqui algumas fotos em anexo de como era o meu setup no início da pandemia e como está atualmente. Se tiver alguma dica para melhoria eu ficarei super feliz. Agradeço e continuarei acompanhando o conteúdo de qualidade e o crescimento do canal. Um abraço. E aí, o Samuel mandou três fotinhas aqui para a gente. Samuel, pode mandar mais fotos depois, tá? Se quiser, pode mandar bastante fotos. Inclusive, quem quiser participar aqui da série de setups pode mandar bastante fotos. Quanto mais fotos, melhor aqui. Mas vamos lá. Aqui o Samuel. De fato, a mesa é estreita mas se cabe, se está confortável para você, está legal. A única coisa que seria interessante você pensar é que, por exemplo, você está falando de colocar o Nest Mini ou o Echo Dot. Dá uma olhada, talvez, de você pregar o Echo Dot na lateral da mesa ou colocar embaixo do seu suporte do notebook aqui. E não sei, não sei como você vai colocar isso. Mas, assim, cuidado para não começar a colocar muita coisa no seu setup e ficar mais te atrapalhando do que ajudando. Ele manda aqui em detalhe o mousepad tem a fitinha de LED também, isso é muito legal. E essa aqui é uma foto do antes, né? De como era o setup dele. E olha como evoluiu, né? De um notebook com uma garrafinha de água. Isso aí, inclusive... Deixa eu tomar água aqui. Hidratem-se. Pronto, deu uma água. Mas legal que saiu de um notebook com mouse aqui para um notebook e uma tela e um teclado mecânico. Cara, muito bom. Muito bom. E a evolução aqui no cantinho, né? Tem o Redmi Buds... Redmi não. Oh, meu Deus. O Galaxy Buds Plus aqui no cantinho. Muito bom. Muito obrigado, Samuel, pelo seu e-mail. Ficou muito legal. Gostei pra caramba de ver aqui o seu setup. Valeu mesmo pela participação. E pra fechar a seleção de setups do vídeo de hoje, vamos falar do setup do Vinícius Salmão. E ele manda assim, ó. Oi, meu nome é Vinícius Salmão. Sou de BH. Tenho 26 anos. E sou desenvolvedor iOS trabalhando remoto pra uma empresa da Macedônia. A Adevite. Estamos precisando de devs. Olha aí. Muito bom. Quem é desenvolvedor aí que tá precisando de uma vaga de emprego, manda mensagem aí pro Vinícius. Pede uma indicação aí do Vinícius. Vai que rola. Imagina que louco se alguém que tá vendo esse vídeo aqui, algum desenvolvedor que tá vendo esse vídeo aqui, manda mensagem pro Vinícius e o Vinícius consegue um emprego pra essa pessoa. Seria muito legal, hein? Muito legal. Inclusive, boa sorte aí pra quem é desenvolvedor e tá buscando uma vaga de emprego. Mas vamos lá continuar com o e-mail do Vinícius. Ele manda assim, ó. Utilize o setup pra trabalhar, tocar guitarra e jogar no Xbox. Sou desenvolvedor iOS e o MacBook é imprescindível pra trabalhar. É um bom ponto aqui ressaltar que pra você desenvolver aplicativos pra iOS, você precisa necessariamente estar no sistema do MacOS. E aí o MacBook acaba sendo o mais indicado. Talvez o Mac Mini, não sei. Mas acaba sendo necessário estar no MacOS pra desenvolver aplicativos do iOS. O melhor upgrade foi a dock da Blitzwolf, que permite conectar todos os meus devices através de um cabo USB-C. Te entendo perfeitamente. Eu também tô usando dessa forma aqui. Acho a mesa pequena. Queria tentar ajustar uma maneira de utilizar o monitor e o MacBook ao mesmo tempo. Mas de nenhuma forma fica legal. A mesa fica muito cheia. As imagens estão nesta pasta do drive. Vou mostrar as imagens aqui pra vocês. Mas ele detalha aqui, ó. O MacBook Air 13, M1, 8 de RAM, 15 e 2 GB de SSD. Muito bom. Inclusive, ele fala aqui, ó. O M1 me impressiona cada dia mais com a performance. E mesmo com 8 GB de RAM, ele é super fluido e dá conteúdo recado na hora de desenvolver apps. Eu tinha o Mac Mini 2018 com 32 GB anteriormente. E o M1 não perdi em nada. Mal posso esperar a próxima geração. Ai, próxima geração M1 Pro, M1 Max. Vou querer. Um dia a gente vai ter. Stand Pro 2 da Anima Setup. Teclado Keychron K1 V4. Magic Mouse 2. Magic Trackpad 1. Dock da Blitzwolf. Eu uso um dock aqui também. Eu fiz um vídeo mostrando os acessórios que eu uso com o meu Mac. E, cara, ter um dock pra essa geração de Mac. Talvez a próxima geração que acabou de ser lançada, talvez você não precise tanto de um dock. Mas ainda acaba sendo muito indicado. Quem tem um MacBook, quem tem notebooks ultra finos aí, que só tem porta Thunderbolt, vale muito a pena ter os docks também. Pra completar, interface de áudio, Behringer Euphoria UMC22, FX Audio DAC-X6, Wireless Charger da Bazeu, monitor de áudio Edifier R1000T4. Adoro os monitores da Edifier. Xbox One S, Deskpad genérico de couro, dock em formato de Mac antigo pra carregar do Apple Watch. Muito bonitinho. Monitor Samsung 32 polegadas, 4K. Inclusive, é um monitor que eu estou de olho. Eu sou doido pra ter esse monitor. Só que não tô podendo ainda, não. Vou passar aqui pelas fotos do Vinícius, mas ele não tem só esse tanto de coisa que não. Que o cara também tem um setup de guitarra, pra poder tocar guitarra. Então, saca só, tem uma luzinha, tem uma fitinha de LED ali atrás, o Stand Pro 2 dando umas setups que é muito legal, as caixinhas de som, tudo muito bem organizado ali, né? Olha o detalhe aí com a interface de áudio, o amplificador, o dock que ele comentou, o MacBook, controle pra Xbox, pro Xbox One S, o suportezinho pra poder carregar o Apple Watch aqui em cima. Esse teclado é muito lindo. Que Chrome é maravilhoso esse teclado. Mas gostei pra caramba. E olha aqui, ó. Coisinhas legais do setup. Olha que interessante. Aqui, ó, uma gavetinha pra organizar cabo. Muito legal, muito legal. E aí você já começa a ver que o cara gosta de áudio, né? E aí, só que vocês não viram tudo não. Olha só. Olha, ó, fone de ouvido, tem um Cuba Disco aqui, tem um outro fone aqui, caixinhas de som, não sei o quê, Cuba Mali. E aí, ó, olha a seleção de guitarras do cara. Você acha que ele tá brincando? Tá brincando não, meu amigo. Saca só. Aqui as coisinhas, Funko, né? Os brinquedinhos. Bonequinho. A mesa dele aqui. Mas, olha, olha o tanto de guitarra. Inclusive, vamos ver aqui quais guitarras que ele tem. Tajima Telecaster, TW55. Stratocaster Laranja Custom com Ash com captação Wilkinson. Não sei nem ler isso direito. Guitarra Stratocaster Verde Custom com captação Wilkinson. Stratocaster, eu conheço um pouquinho essas duas aqui, né? Inclusive, fica fácil identificar porque você falou as cores dela. Mas, enfim. Guitarra Tajima Jazzmaster TW61. Baixo Aria Pro 2. Violão Hoffman Folk. Violão Tajima Vegas Nylon. Guitarra Tajima PR22 com captação Malagoli Napalm. Estante com Baby Oda. Ai, o Baby Oda é muito legal. Teclado Midi KF-X, pedal Drop Digitech, pedaleira Nux MG2000, MG200, quer dizer, Amp Orange, fones Cuba Disco, Cuba Mali, AirPods 2, AirPods Pro, KZ, ZSN Pro e Soundcore Q30. Cara, que setup maravilhoso. Olha os fones aí que ele comentou. Ó, Cuba Disco, o Soundcore Q30, AirPods Pro, AirPods 2, Cuba Mali, KZSN Pro e tem a caixinha de som aqui da JBL. A estante aqui com o Baby Oda. Ai, que bonitinho o Baby Oda. Ai, que bonitinho. E mais fotos do setup aqui do vídeo. Cara, muito legal o setup. E assim, valeu por mandar. De verdade. Porque o seu setup é muito parecido com o meu. assim, é claro que eu não tenho um Xbox One S aqui. Eu tenho algumas coisas diferentes aqui, mas o seu setup é muito parecido com o meu. E, cara, é muito bom. Inclusive, tem aqui um standzinho, né? Pra deixar o monitor articulado também. Cara, muito legal. Muito bom mesmo ver um setup muito parecido com o meu e com outra finalidade, né? Olha como são as coisas. Aqui eu tenho um trabalho totalmente diferente do seu. E o setup acaba sendo muito parecido. As nossas necessidades de trabalho acabam sendo muito parecidas. Inclusive, vou pegar uma ideia sua aqui de colocar as caixinhas, os meus monitores de áudio em cima do Stand Pro da AMA Setups. Stand Pro 2 que eu também tenho aqui. Cara, muito obrigado de verdade pelo seu setup, Vinícius. Muito obrigado por ter mandado a foto. E se você quiser também participar desse vídeo aqui de setups, falando de setups dos inscritos aqui, manda um e-mail pra setup arroba ladremartins.eu que aí você vai aparecer aqui também. Lembre de mandar o seu nome da cidade que você está falando, a sua profissão, se você quiser falar também, e bastante foto. Porque quanto mais foto, mais interessante fica o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe like, se inscreve no canal pra não perder no vídeo. Eu vou deixar mais dois vídeos aqui pra vocês verem mais setups. E é isso. Um grande abraço pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.